A faixa de Gaza entrou no quinto ano de bloqueio israelita com uma taxa de desemprego de 45,2%, uma das mais elevadas do mundo, segundo um relatório de uma agência da ONU. Entre o primeiro semestre de 2006 e o segundo semestre de 2010, os salários reais dos habitantes da faixa de Gaza caíram 34,5%.